Começou hoje pela manhã o Fórum de Carreiras promovido pela Unifascisa. O evento tem como objetivo promover a integração dos alunos da instituição com as empresas parceiras e agentes integradores do setor. O repórter Diego Araújo conferiu tudo por lá. O lançamento do fórum aconteceu no Teatro Fascisa e contou com a participação de alunos da instituição. A gente como estudante é muito importante conhecer mais sobre o mercado de trabalho e a gente saber aonde recorrer quando tiver alguma dúvida sobre em que área eu quero seguir, como que eu faço para chegar nessa área que eu quero atuar. Um evento desse nos proporciona um melhor direcionamento do que fazer depois da área acadêmica e você pode saber também, antes mesmo de terminar o seu período acadêmico, qual carreira seguir. O evento promovido pelo InovaLab, que a partir de agora se torna um núcleo de inovação e carreira, busca promover a integração de alunos da instituição com empresas parceiras. A proposta é a gente apresentar para a comunidade acadêmica a Unifascisa Carreiras, o setor de carreiras. Então hoje o InovaLab se transforma em núcleo de inovação em carreiras. É o momento da gente fomentar a cultura da carreira empreendedora e intraempreendedora. Empreendedora é o momento em que o aluno vai ter todas as oportunidades, como o nosso parceiro Sebrae, que está aqui junto conosco, através da sala do empreendedor, conhecer formas de empreender, todas as possibilidades e como é que ele pode ter essas facilidades para ele ter esse empreendedorismo. E o intraempreendedorismo, a gente tem aqui diversas empresas integradoras com vagas disponíveis que vão estar junto conosco em nossa plataforma. A programação foi aberta pelo gerente de recursos humanos da Unifascisa, Samuel Monteiro, que ressaltou a importância do fórum para os alunos que estão matriculados e também para os concluintes da instituição. E esse momento aqui cria um network, cria um relacionamento muito grande entre os próprios alunos com empresas, com parceiros nossos que estão aqui, que promovem a questão de divulgação de vagas. Teremos palestras aqui para desenvolver as competências relacionadas a como se portar em uma entrevista de emprego, quais competências são necessárias para que eu consiga alcançar aquela vaga desejada. Alguns fóruns também que existirão aqui serão voltados para aprender sobre ferramentas do office, sobre técnicas que são importantes para conquistar o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. No hall do teatro, um grupo de parceiros apresentou aos participantes as formas de ingresso e oportunidades existentes no mercado de trabalho local. A unidade itinerante do Cine Municipal ficou exposta no estacionamento da Unifascisa. O Cine está aqui cuidadosamente, nós estamos juntos da Fascisa justamente para divulgar o nosso serviço, porque eu acredito que o estudante está entrando agora no mercado de trabalho, está se preparando. Então a gente vem com todo o nosso cadastro e orientações de como ele conseguiu o seu primeiro emprego. Na ocasião, aconteceu ainda a divulgação da plataforma Unifascisa Carreira, que busca proporcionar uma formação sólida e a geração de oportunidades profissionais aos estudantes da instituição. A plataforma tem como público-alvo alunos Unifascisa e ex-alunos. Porém, nós temos a abertura para todas as empresas que querem colocar as suas vagas à disposição dos nossos alunos, sejam vagas de estágio ou vagas efetivas. A gente vai colocá-la disponível a partir de amanhã, porque o nosso evento dura hoje o dia inteiro. Então hoje é o momento da gente disseminar essa cultura, apresentar como funciona, deixar o aluno entender e tirar todas as dúvidas. E a partir de amanhã, ele vai ter essa oportunidade de já montar o seu currículo do futuro, ter trilhas de aprendizagem, colocar todas as suas experiências, hoje acadêmicas, seja de um projeto integrador, um projeto junto à comunidade, mesmo que ele não tenha experiência ainda profissional. Mas que ele possa montar o seu currículo e ter aí sucesso na sua jornada profissional. Pois é, mais um passo importante aí, né? Sem dúvida.